O TIROTEIO Caramba! Lazar, ele tá sob custódia? Ótimo, a gente tá indo aí. Você sabe por que tá aqui, né? Com certeza. Não tem motivo pra mentir, nem pra inventar histórias. Isso é homicídio qualificado. Eu ouvi dizer que o Joe foi correndo pra chegar lá rápido. A testemunha diz que não estava no local quando o tiroteio aconteceu, mas soube o que aconteceu através de ruivo. E aí eles ouviram os tiros. Todo mundo começou a correr. Tá certo. Eu vi o Joe correndo no vídeo. Camiseta vermelha. Deixa eu te perguntar, se você visse o vídeo agora, conseguiria mostrar pra mim? Sim. Me dá dois segundos, tá? Pode sentar aí. Vou colocar o vídeo. Tá vendo? É ele. Tá certo. Com a identificação positiva da testemunha, os detetives finalmente têm o suficiente para o mandado. A EFIP sai para efetuar a prisão de Joe. Pessoal, sou o Sargento Gernon, da Homicídios. Só quero passar umas informações desse cara. Aparentemente, no grupo dele, ele é o braço forte. Ele pode parecer meio mirrado, mas eles acharam que era o suficiente pra ir até lá. É ele que a gente quer. Vamos lá. Cuidado, pessoal. Polícia! Polícia! Parado aí! Aí, pessoal. Ele tá aí? Não. Só o pai dele. Aposto que ele já sabe da situação. Muito provavelmente vai se esconder. Neste caso, em particular, acho que as chances de obter ajuda externa são grandes. Talvez até a ajuda de uma agência federal. Nesta situação, agentes federais têm jurisdição para cruzar os limites estaduais. Já me ajudaram em várias ocasiões. São um grande reforço para a polícia local. Então, as chances dele simplesmente desaparecer não são grandes. Eu tenho o prazer de anunciar que, nos últimos 15 minutos, Trung, T. Lee, também conhecido como Joe, foi identificado e preso numa cidade no Mississipi. Oi, como vai? Sou o detetive Brugman, da polícia de Nova Orleans, unidade de homicídios. Eles me tiraram de casa. Não tentei nem me esconder. Quando a polícia chegou e me pegou, eu não tentei correr nem nada. Eu nem sei por que eu tô aqui. Eu não quero falar com você. Eu quero o meu advogado. Tudo bem. Se você não quiser falar com a gente, o problema é seu. Isso é loucura. Eu nem sei o que tá acontecendo. A entrevista tá encerrada. É sempre bom quando alguém se incrimina, admite, confessa. Mas temos um caso sólido. Acho que vamos identificar o segundo atirador, mas vai dar algum trabalho. Qualquer um que atire no meio da multidão assim, precisa ser tirado das ruas e preso pra sempre. O principal objetivo num homicídio é encontrar a pessoa responsável e prendê-la para que ela responda pelo crime. Em um caso que vai além da sua jurisdição, fica cada vez mais difícil resolver. Muitas complexidades surgem quando alguém vai para outro país. Nem todos os países vão extraditar alguém de volta para os Estados Unidos. É extremamente frustrante. Dez da manhã, uma mulher ouve pedidos de socorro do lado de fora de sua casa. Ela olha pela janela e vê um homem coberto de sangue. A polícia corre para o local, mas o homem está morto. A polícia corre para o local, mas o homem está morto.